E aí galera Boa tarde Olha o tempo aí Vamos correr senão não dá tempo Saindo aqui galera Porque tem que sair Porque olha o tempo hoje está Domingão Aqui em Limeira pelo menos não conheceu O tempo bom, conheceu chovendo Mas sim galera, 3 semanas a moto parada Não pode ficar né Aí tem que tirar a moto da garagem Pra dar uma voltinha Se não já viu Parado muito tempo, aí é foda Trigou a zoar a moto Mas estou correndo aí porque Deixa eu guardar o óculos aqui Vamos perder daqui a pouco Estou correndo aí porque olha aqui Pra lá está feia a coisa Qualquer momento aí Está assim, chove Chove, faz sol Chove, para E não fica difícil Fica difícil de sair né Então só tirei a moto da garagem Aí pra Vou dar uma calibrada no pneu ali né Deixar em ordem E guardar de novo Porque daqui a pouco desce a água A moto está limpinha Cara, olha Se eu tirar a moto da capa Pra pegar a chuva Pra não andar É foda Olha o camarão aí Olha o danado Então é Só Só pra não passar batido mesmo Mas já vou Ter que voltar embora pra casa já Foda viu Dá pra curtir Nem um pouquinho a moto aí Pra lá está mais ou menos Pra cá está feio E aí está assim Qualquer momento aí Desce água Eu não quero sujar a moto aí A toa viu Vou sujar Que suja no rolê né Aí ó Água tudo quanto é lado Nem passar nessas poças d'água aí Porque é foda Vou entrar ali Pra achar da barraquinha Pra calibrar Vamos que vamos Calibrar o pneu Fazer um selfie aqui Pra galera do Do grupo lá Do grupo nível K E voltar pra casa Né Galera está aqui ó No bate-papo aqui ó Rolêzão de hoje A galera saiu lá em São Carlos Lá não estava chovendo Mas depois choveu Pegaram chuva O tempo está meio louco também lá Aí tem um comentando Sobre o rolê aqui ó O Gui saiu com a Z Hoje Z800 Tomou pau Roda 600 lá E lá hein É fácil não Gui Mas vamos que vamos O Gui saiu com a Z Prontinho, prontinho Bota pneu calibrado Não vou abastecer porque tá com meio tanque aqui, né? Vou encher o tanque pra ficar parada, não Deixar pra encher só quando for pro rolê É isso aí, galera Rolêzinho rápido hoje Só pra motoca não ficar parada, né? Vou perder o óculos, caramba Olha lá Estou acostumado a sair com o óculos na blusa Ah, pipoqueira É isso aí, ó Rolêzinho rápido, né? Voltar pra casa já Porque senão daqui a pouco desce a água Aí motoca a moeda sem andar Muito bom, né? Vou fazer o retorno aqui nesse posto aqui Já era Olha o circo aí E aí, mas tá cheio de água, pô É Uma parte limpa ali Vou até mais pra baixo ali, vai Ó, opa Que radarzinho Esquecendo já Pela aí, ó Vambora, né? Vamos embora A negona já deu o rolezinho dela hoje Foda, velho Você fica sem andar de moto Aí a moto fica dura Freio fica duro Ela fica meio durona também A gente fica meio durão também Então é foda, né? O negócio é Não quer andar pelo menos um pouquinho Agora por baixo Por cima Ou por aqui mesmo Não sei nem como é que tá a corrente dela Tá lubrificada ou não Acho que deve tá, porque Eu lavei ela Lubrifiquei e deixei guardada Deixa eu dar uma parada aqui Ver o negócio Ver se tem alguma mensagem nova aqui Tá aí, não Trói Só aí Bora Bora, bora, bora Aqui vem chuva É isso aí Rodarzinho Rodarzinho Tá bom 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 Vamos lá, vamos lá. Olha o ventinho, ventinho de chuva, hein? Ventinho de chuva. Eita, cara largado ali. Olha as naves aí, ó. Caçando aqui de Limeira. Eita, cara. Eita, cara. Eita, cara. Eita, cara.